Um homem de 45 anos, ele foi morto com 10 facadas depois de uma briga em um bar. O crime foi registrado na noite desse domingo no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. O Ivan Duarte tá chegando com detalhes desse homicídio. Oi Ivan, 10 facadas é o que aponta a ocorrência policial. Você vai falar sobre essa violência aqui em Governador Valadares. Boa tarde, meu amigo. Isso mesmo, amigo. Foram 10 facadas, sendo 6 nas costas, 3 no pescoço e 1 no ombro. Boa tarde pra você também, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. A vítima deste homicídio foi identificada, é o Westerlene Alves Bento, de 45 anos de idade. O crime contra ele aconteceu na rua Itabirinha, no bairro Santa Helena, aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima discutiu com 4 pessoas em um bar. Depois, foi em casa e trocou de roupa. Em seguida, voltou ao estabelecimento e recomeçou a confusão. Ao ameaçar e ser ameaçado, ele acabou fugindo em uma motocicleta, mas foi perseguido, bateu contra um carro e, quando caiu, recebeu as facadas. A polícia militar conseguiu prender 4 suspeitos de participação nesta ocorrência. Chama a atenção, a participação, o suspeito de ter participado deste homicídio, duas mulheres. Nicomedes, como eu disse, então, a vítima é identificada, Westerlene Alves Bento. É, 10 facadas, né? É briga, Nibá, né, gente? A gente está... O Antônio fez a saudação, saudação à turma do carnaval aí, né? Desejando um bom carnaval, mas a gente sabe que, nesse ambiente, assim, de bebida, uma discussão, fica mais difícil de ser solucionada, né? Aí vai para a base da violência. 10 facadas. Deus cânico. Deus cânico. Deus cânico. Deus cânico.